Jailson CD é lazer, e quando fala em lazer todo mundo se divirta na paz que é bonito, e aqui eu quero agradecer aquele homem que sempre ajudou a nós todos, que é Deus essa alegria que eu tenho em essa casa e que primeiro é Deus e segundo vocês vocês é quem me fortalece em cada uma festa que vocês vêm aqui no sítio do Zezé e essa casa continua dizendo, é de vocês não é minha, é do povo e o prazer hoje foi tão grande em receber três filhos da terra, três filhos da pedra vermelha pra mim é um orgulho muito grande em receber Cacau Mix em receber Nelson Nascimento e R-Shock, pra mim foi o maior prazer em juntar esse povo obrigado mesmo um beijo no coração de vocês e que Deus leve vocês em paz então, se vira parceiro mas no início eu disse que tudo começa pelo respeito, né meus respeitos a pedra vermelha se é o paredão é da pedra vermelha se é as três bandas é da pedra vermelha R-M Gravações, pedra vermelha esse povo lindo é de pedra vermelha e de toda a região não é isso? ah em nome do clube três irmãos R-M Gravações com vocês pra vocês e por vocês o rei da pisadia Nelson Nascimento meu parceiro Zé Daniel que de abraço, hein cara de pé da vermelha tá aí cadê a galera do cinto, Zé Zé jogado sumir de todo mundo daqui a vida que deu B.O. a vida que deu B.O. Jailson CB jogada sumir vai para Luiz Paredão olha só tem um beijinho da minha menina ela não pode desliguei ela não pode desliguei eu desliguei o celular pra minha casa não cair olha botei a roupa nova e no tempo me importava desliguei desliguei a bebida do porta-mala do meu carro era o que me perfeite o sapatinho daquele sítio e tudo programado ela não pode perceber ela desconfiada e começou a me esquivar e a galera do cinto, Zé Zé diz aí quero ouvir e deu B.O. 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 e quer denuncia que as duas são menores deu B.O. e deu B.O. ela me pegou no flagraca com a minha minha Carol deu B.O. e deu B.O. e quer denuncia que me vê no cilindro deu B.O. e deu B.O. tem um peixinho da minha mina ela não pode perceber eu desliguei a celular pra minha casa não cair olha a boteira roupa nova e o perfume importado e os contos e a bebida tu passa a mala no meu camparendão Ferreira, bora! choca ela na porta e o Carlinho o homem dos barilhóis vai! e começou a me esquivar e me pegou no flagraca sinto o céu você diz aí aí deu B.O. ela me pegou no flagraca com a camila e a Carol olha que quer denuncia que as duas são menores deu B.O. deu B.O. ela me pegou no flagraca com a camila e a Carol deu B.O. deu B.O. e quer denuncia quer me ver no cilindro deu B.O. deu B.O. ela me pegou no flagraca com a camila e a Carol deu B.O. deu B.O. e quer denuncia canila em pé da vermelha taí nao gixí E! joga do sumigri da guitarra e diz bills Já eu sou um CD Chama no swing da guitarra e vai Bora bebê Vai dar localização aí Repertorio novo Vem dizer aí meninas De onde é que vocês estão? Vamos pro dia pisadinho Vamos na localização Vem pra diabo da cachaça Eu sei que não falta dinheiro Mas eu não sei vocês Quem vai beber hoje? Bora! Todo mundo vai! Bora tomar uma Bora, 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 toma uma Bora, bora, toma uma Bora, bora, toma uma Vai do jogo com o seu peito E diz aí, meninas E onde é que vocês estão? Bora começar os trabalhos, bora! Vamos na localização E pra te abrir a caixa Eu sei que não falta dinheiro Mas eu não sei vocês Eu sei que hoje eu tô solteiro Bora, 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 toma uma Bora, 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 toma uma Raparigueiro, eu sou papai Já eu sou um CD Para, bora, bora, bora Viterio, você é uma na praia coberta Só tem cara de beijo Ninguém me segura Eu vim lá no sertão Pra fazer diferente Bora, 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 bora Vai lá na turna de jeito Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bonito e gostoso, ainda ganha o pó do que Bom survey, é que faça? ... ... ... Eita novinha, é bolona E a pisadinha tá no comando Diz o que já fez Que é lá que vou em cima Que é lá que vou embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Vai Eita novinha, tá todo assim de mim E isso é tão bonito Faz o que eu tô te pedindo Eita novinha, tá todo assim de mim E isso é tão bonito Faz o que eu tô te pedindo Faz o que eu tô te pedindo Jogando seu beijo na guardia Bora, bora, bora Bora, vagabundo Ovinhado, pouco grande, quantos anos você tem Tá correndo, tá rebolando bem Tá rebolando bem Ovinhado, pouco grande, quantos anos você tem Tá correndo, tá rebolando bem Tá correndo, tá rebolando bem Ovinhado, pouco grande, o desafio já foi lançado Que é lá que vou em cima, que é lá que vou em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Vem, 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 vem Tá correndo, todo se exibindo E esse é teu momento, faz o que eu tô dividindo Tá correndo, tá se exibindo E esse é teu momento, faz o que eu tô dividindo Vá descontrair, vá descontrair, vá descontrair Já na vela, já na vela, já na vela Quem gostou dá um gritinho aí Rapaz Vou descer embaixo, vou descontrair um pouquinho embaixo com essa galera Como é que pode, como é que pode Tu filma aí? Filma eu? Não? Tem que descer lá embaixo mesmo? O João falou que não, né, João? Deixa pra próxima, hein? Tá bom, João Tem vaqueira aí? Chama na baixinha, vai, joga baixinha Meu sax Jailson CD Alô, dono do bar Puxa uma bola Hoje eu vou me bregar E traga mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha vida Arrocha aí, vai, joga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Arrocha aí, vai Tchau 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 Te manda um mensagem Traz cachaça pra minha vida Traz cachaça pra minha mesa Quero ver Alô, dono do bar Puxa E hoje eu vou me bregar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Ah E aí, prevação Bora, Júnior Vai mais uma cerveja Vai mais uma cerveja Eu te ligar E você não engana Te manda um mensagem Você visualiza, pai Se quer machucar, machuca Fazer se facilitar E desse jeito Você vai acabar com a minha vida Diz aí Alô, dono do bar E hoje eu vou me bregar Traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Vai dar cachaça pra minha mesa Diz aí Alô, dono Se eu for me bregar Paga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Bora, vai! Eu passei um cento ali Alguém tem apelido aí? Tem? Tem? Alguém tem apelido? Vai, Dogninha Preste a nota, vai Vai Já eu sou um CD Valeu, Cíntio César Obrigado, gente Vejam que Deus abençoe Valeu, patrão César Obrigado, Cíntio Obrigado, galera De Adorinha Galera de Pedra Vermelha Gatão de Sontino Meu patrão Dini R.M. Ações Tem um peixe da minha mina Ela não pode me esminhar Eu desliguei o cheiro Pra minha calça não cair Olha, vou ter uma roupa nova E eu que eu comi a porta Desculpe a bebida No porta-mala do meu carro Era o que me perfeito E eu safati naquele jeito E tudo programado Ela não pode desculpe Ela desconfiada E começou a desculpe Aí deu Aí deu E deu melhor pra mim Ela me pegou no fraco E deu bem E quer denunciar E as duas são menores E deu bem Ela me pegou no fraco E deu bem Ela me pegou no fraco E deu bem Eu quero denunciar E as duas são menores E deu bem E deu bem Valeu Valeuzinho, Zezé Tenho perdido a minha mina Ela não pode me esminhar Eu desliguei o celular Na minha calça não cai Coloquei a roupa nova E eu que eu comi Desculpe a bebida No porta-mala do meu carro Era o que me perfeito Eu safadinha daqueles Ela bem desconfiada E começou a me esclarecer E me pegou no fraco Aí deu Aí deu E deu melhor pra mim Ela me pegou no fraco Camilinha Carol E deu bem Deu bem E quer denunciar E as duas são menores Deu bem Deu bem Ela me pegou no fraco Camilinha Carol Deu bem Deu bem E quer denunciar Sozinho da guitarrinha Vai, vai Alô, meu patrão, Leão Valeu, gente Valeu, valeu, Zezé Valeu, aí, rei, gravação Rei, gravação Bora, show, Zezé O patrão Uh Obrigado, gente Valeu, gente Valeu, beijo Valeu, gente Música